Floreal, Floreal, favadinho de domingo Do jeito que o povo gosta Do jeito que o povo gosta Até hoje não esqueçam de Estou sem a vida Estou sem a vida E até hoje Não se engane Estou Se amar Faz parte da vida Abre o coração Tudo tem sentido E tem razão Fala seu rosto Chega o seu rosto Não era só comigo Que você ficava Você quer voltar Eu não Ah, não me darei Eu não Eu não posso Me voar A queima voou Meu coração A queima voou Meu coração A queima voou Meu coração Eu sou manifesto Eu acompanho O Floreal, Parque Natal Eu também Ur bumbum Ai Eu sou 늦ena Eu sou manifesto Eu sou manifesto O Floreal, Parque Natal Eu sou manifesto Eu nunca Alguém Eu me樣 Eu Gospiro Obrigado.